É uma inteligência artificial fazendo a gestão dos seus ativos de rede, dos seus ativos operacionais e dos seus assets. Se vocês entrarem em qualquer NOC de empresa hoje, vocês vão ver isso aqui. A quantidade de alerta que os caras recebem hoje para qualquer centro de monitoração é desesperador. Falta inteligência para tudo isso. Isso significa que quando o meu operador de NOC recebe um alerta, em 99% dos casos ele não sabe o que está acontecendo. Eu coloquei aqui para vocês a telinha que um operador de NOC assiste, para vocês sentarem na mesma cadeira deles. Naquele quadrinho rosa, pessoal, eu marquei para vocês um problema que estava acontecendo, um incidente. Nós teremos quatro alertas. O servidor está com um problema. Meu Deus, o que vai acontecer? Ele vai se reparar sozinho, não se preocupa com isso. Como é que a gente faria isso hoje no Wiser? A gente tem concorrentes no mercado? Sim, existem concorrentes no mercado. Agora, o que acontece com esses concorrentes de mercado? Eles não conseguem entregar a inteligência artificial que nós temos com os algoritmos que nós temos. Se a IT Ops fosse um carro, com o Wiser a gente iria de Tesla.